Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero trazer as melhores ofertas e promoções de máquinas de costura no site da Magazine Luisa. Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link com as máquinas mais vendidas do site da Magazine Luisa. Se você quiser conhecer os produtos, é só dar uma olhadinha na descrição desse vídeo. Já peço a vocês que inscreva-se no nosso canal, curta esse vídeo e compartilhe. Máquina de costura Filco Portátil 16 pontos de R$ 999,00 por R$ 313,49 ou em até 7 vezes sem juros no cartão de crédito. Máquina de costura Singer Facilita Pro 22 tipos de ponto de R$ 2.368,90 por R$ 1.234,99 ou em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Máquina de costura Singer de R$ 1.260,00 por R$ 759,05 ou em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Máquina de costura Portátil Bivolt com kit de costura de R$ 369,99 por R$ 332,99 ou em até 8 vezes sem juros no cartão de crédito. Máquina de costura Singer Facilita Pro Portátil de R$ 1.799,00 por R$ 1.215,99 ou em até 8 vezes sem juros no cartão de crédito. Máquina de costura Maxi Home Bivolt de R$ 107,09 por R$ 96,38 ou em até 2 vezes sem juros no cartão de crédito. Máquina de costura Singer Portátil 23 pontos de R$ 1.484,00 por R$ 813,11 ou em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Máquina de costura Singer Portátil Elétrica 100 pontos de R$ 1.999,99 por R$ 1.662,49 ou em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Máquina de costura Overlock Branca por R$ 1.729,00 por R$ 1.729,00 ou em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Máquina de costura Eugin Futura 10 pontos de R$ 1.049,90 por R$ 0.066,00 por R$ 1.699,00 ou em até 8 vezes sem juros no cartão de crédito. Máquina de costura doméstica Singer de R$ 1.029,00 por R$ 926,10 ou em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito Máquina de costura Singer portátil de R$ 1.499,00 por R$ 816,91 ou em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito Máquina de costura Eugene Genius Plus Branca Azul de R$ 1.049,90 por R$ 949,90 ou em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito Máquina de costura portátil Enox de R$ 215,99 por R$ 139,96 ou em até 3 vezes sem juros no cartão de crédito Máquina de costura Singer Facilita Pro 22 pontos de R$ 1.497,36 por R$ 1.347,62 ou em até 8 vezes sem juros no cartão de crédito Máquina de costura reta portátil branca de R$ 349,99 por R$ 314,99 ou em até 7 vezes sem juros no cartão de crédito Máquina de costura portátil Bivolt 12 pontos Branca Anvox de R$ 379,90 por R$ 299,90 ou em até 6 vezes sem juros no cartão de crédito Máquina de costura portátil Bivolt 12 pontos Branca Anvox de R$ 211,84 por R$ 199,13 ou em até 4 vezes sem juros no cartão de crédito Máquina de costura Eugen Overlock Eletrônica de R$ 1.960,00 por R$ 1.234,99 ou em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito Máquina Overlock Semindustrial de R$ 674,90 por R$ 620,91 ou em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito Máquina de costura Singe Facilita Pro de R$ 1.239,90 por R$ 1.190,30 ou em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito Máquina de costura semi-industrial reta Fox Pretinha com motor Singe Doméstica Caseira por R$ 623,60 ou em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito Máquina de costura Brother de R$ 2.039,99 por R$ 1.835,99 ou em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito Máquina de costura Eugene B3 com mesa e 4 gavetas de R$ 1.969,90 por R$ 1.789,90 por R$ 1.789,90 ou em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito Máquina de costura de 12 pontos com mesa de extensora de R$ 419,00 por R$ 3.77,10 ou em até 9 vezes sem juros no cartão de crédito Máquina de costura nova de R$ 3.288,99 por R$ 2.509,14 ou em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito Máquina de costura portátil Eugene Bivolt de R$ 399,00 por R$ 3.383,04 ou em até 8 vezes sem juros no cartão de crédito Máquina de costura Singer Bivolt de R$ 2.459,90 por R$ 2.159,90 ou em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito Máquina de costura Singer Bivolt de R$ 2.099,99 por R$ 1.424,91 ou em até 8 vezes sem juros no cartão de crédito Máquina de costura Singer Bivolt de R$ 1.779,00 por R$ 1.601,10 ou em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito Máquina de costura